O Estado apresenta suas armas Pelos dos sinais, perdidos pelos tantos O Estado está nos olhos de quem vê um grande custo se criar Os três apresentam suas armas A viatura vencendo no divadar E de repente, de repente, resolvendo parar E os caras mariam de lá de dentro Já dizendo para a roupa se eu tiver que procurar Você tá fudido? Acho melhor você ir deixando esse quadrante comigo Do início era um grande Depois vieram mais quatro Agora não eram set Os samurais da explosão Agulhando o meu carro Pegando a mão no meu bolso Cheirando a minha mão Oi! De geração em geração Todos os pais rujos A polícia sai do som Tchau! Tchau!